Olha só, nesse momento a Secretaria de Infraestrutura está realizando aqui na encosta do Morro do Alecrim o asfaltamento desse trecho E aí a turma da infraestrutura está realizando esse trabalho Ficando muito bacana aqui Depois de realizado esse trabalho aqui de contenção de encosta Por conta dessa área ter desmoronado Agora a Prefeitura faz aqui a reparação da camada asfáltica Dando uma melhor trafegabilidade a esse trecho Trecho que estava bastante deteriorado Mas que os trabalhos estão chegando E assim agora E assim agora esse trecho ganha uma pavimentação muito melhor do que a anterior Os trabalhos devem ser finalizados ainda esta manhã de terça-feira Os trabalhos começaram ontem Mas os profissionais já estão aqui atuando para que seja finalizado ainda esta manhã Ficando muito legal aqui, muito bom Olha só A Prefeitura de Caxias Trabalhando todos os dias aqui Para melhorar as condições de vida dos caxienses A Prefeitura de Caxias